O Miguel vai falar do corpo de uma mulher de 28 anos que foi encontrada com marca de violência em Peçanha. Você vai recontar esse caso pra gente, Miguel? Seu sinal cortou. Boa tarde novamente. Anico, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Uma excelente semana de trabalho pra todos nós. Olha só, Sabrina foi morta dois dias depois de ter completado 28 anos. Este caso vem do bairro Alvorada, na cidade de Peçanha. E segundo consta no boletim de ocorrência, foram policiais militares que encontraram o corpo da mulher próximo a uma motocicleta. Portanto, outras equipes foram acionadas e a área foi isolada para os trabalhos de perícia da Polícia Civil. Foram constatadas perfurações no pescoço, no peito e em um dos braços. Após todos os trabalhos, o corpo de Sabrina foi encaminhado para o IML de Goiães. Então a PM começou as apurações pra saber o que houve com esta mulher. E o principal suspeito é um homem de 31 anos, namorado da vítima. Porém, Nico, uma testemunha contou para a Polícia Militar que o suspeito chegou à casa dela, entregou uma quantia em dinheiro e um aparelho celular. E além disso, teria pedido uma corda porque tinha o interesse de se matar. Então essa testemunha não deu nenhuma corda. E após isso, o suspeito montou na moto e fugiu. Portanto, os trabalhos ainda continuam e este homem não foi localizado. E claro, a polícia quer saber o que de fato aconteceu com Sabrina e qual foi a motivação para este crime na cidade de Peçanha, Nico. É, tá aí a informação, né? É a suspeita, né? De que seja o ex-namorado, né? Miguel não afirmou nada, nem a gente. A ocorrência policial que trata sobre isso. Vamos aguardar o desdobramento disso aí, crime lá de Peçanha.